Juro não consigo entender a mente dela Ela até me ama, mas a liberdade dela Foi mais importante que o nosso romance Foi machismo da sua parte, achar que ele ia pra noitar Só pra te deixar bolada ou tirar onda com a sua cara Mas a mina só queria sair pra curtir Esquecer dos seus problemas e se divertir Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mas se ele não te quis vai ter quem quer, não muda não Mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, 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 senta Agora senta, 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 senta